A equipe da TV Câmara está aqui na escola Dirce Buemer, na Santa Luzia, e a vereadora Estela, a vereadora Guilherme Berriel, da Comissão de Fiscalização e Controle, vieram fazer aqui uma diligência com relação aos uniformes. Vereadora, chegaram novas peças aqui, o que foi constatado por vocês? É algo que tem acontecido em várias unidades, porque a gente tem recebido informações diariamente a partir da instalação do processo 39 de 2024, que apura essa compra milionária de uniformes com qualidade questionável. Então, as entregas feitas aqui hoje, uma semana depois da nossa diligência aqui, da oitiva, feita no escopo do processo 39, chegaram os uniformes. Mas vários problemas a gente consegue diagnosticar e nós vamos começar a acompanhar de perto essas entregas nas outras unidades. Aqui, o mais surpreendente de todos é a caixa de materiais de um outro município, da cidade de Taubaté, de um outro nível, de uma outra qualidade, porém, uma caixa rotulada para o município de Bauru, nessas entregas de ponto a ponto aí, que a Prefeitura tem contemplado nos editais e que está se transformando, na verdade, conto a conto, né? Cada nova entrega a gente encontra um fato novo. O que chama muito atenção é a gente fazer o comparativo entre as peças. As peças deste ano, em contrário aquilo que foi declarado pelo secretário na Câmara Municipal, a qualidade é indiscutivelmente menor. Nós estamos tomando a providência, junto às instituições ligadas à Universidade de São Paulo, para fazer a verificação, em loco, técnica, em relação aos materiais, o que está sendo costurado pela presidenta da Comissão de Educação, a vereadora Chiara Ranieri. Mas, no comparativo das duas peças, chama muita atenção. Muito, mas muita atenção. Na riqueza de detalhes do uniforme do ano anterior, nos frisos, no bordado, na gola, que foi tudo retirado. Os tamanhos chegam a dar diferença de quase dois dedos ou mais, e na mesma numeração, em comparação com o ano passado. Chama muita atenção a retirada da Prefeitura de Bauru, do bordado da gola, mas a diferença do símbolo acostado aqui, chama demais a atenção, pela ausência de qualidade, pelo tamanho diminuto e pela pobreza de cores no que vem esse ano. Isso por quê? Porque essas unidades vieram até 90% mais caro para os cofres públicos, o que, para nós, é injustificado e muito grave. Afora isso, inúmeras das caixas abertas aqui pela direção da escola também constatou outro problema dessa entrega de conto em conto. Por quê? Porque várias unidades que eram para TG, tem GG. Onde não era para TGG, tem. Onde era para TP, tem M. Tem vários problemas que vai levar aqui um bom tempo de trabalho da direção e do corpo aqui da comunidade escolar. Eu quero perguntar agora para a nossa diretora aqui, que está substituindo, né, vice-diretora da unidade, a nossa preocupação em qual a providência formal que deve ser tomada pela direção em face da empresa ou da Secretaria de Educação ou do almoxerifado. Até porque, assim, nós estamos no meio do ano, não é praticamente? Estamos no mês de maio, já vamos entrar em junho, que é seis meses do ano letivo, né? Então, as crianças já ficaram o primeiro semestre sem uniforme escolar. Então, claro que eu entendo a sua ansiedade e da comunidade escolar. Qual que é a providência formal agora, então? É, nós vamos agora fazer toda a checagem, né, da numeração, quantidade, até a caixa que veio por engano de uma outra cidade. A gente, depois que conferir tudo, é feito um relatório e nós enviamos para o almoxerifado nosso da educação. E lá eles tomam as providências de troca, reposição, o que for necessário. O vereador Guilherme também está com o uniforme na mão aqui. Vereador, qual que é a diferença de qualidade, na sua opinião? Olha, a diferença é nítida, né? Aqui, para quem... É uma pena que não... O telespectador aí que estiver assistindo não dá para sentir isso, mas a diferença é nítida na hora que pega nos uniformes. E olha que uma coisa que me chamou muito a atenção. Aqui, a etiqueta diz que no ano passado era 33% algodão e 58% poliéster com 11% de viscose. E a desse ano fala que é 75% algodão e 25% poliéster, mas... Visivelmente não é. Visivelmente não é. Visivelmente não é. Então, é estranho, porque provavelmente essa etiqueta deve ter informação falsa nessa etiqueta. Tá certo, vereador. Obrigado pelas informações. Obrigado, vereadora Estela. André Godinho para a TV Câmara Bauru.